Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direta de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Nosso convidado e também a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Eu também estou na companhia do meu gato Fred, que eventualmente intercepta a transmissão. E do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fred. Boa noite, Mariana. E boa noite ao nosso convidado também. E, como já os meus colegas entregaram, temos um convidado especial, o ambientalista Mário Mantovani. Presidente e fundador da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Mariana. Legal, que bom. Estamos juntos aqui, gente. Que bom estar com Carta Capital, que sempre está trazendo notícias de meio ambiente de uma forma muito legal. E para a gente estar fazendo esse debate que é muito oportuno e é um momento muito estratégico para o Brasil. Vamos embora. Bom, para quem não conhece, o que eu acho pouco provável, só uma breve apresentação. Mário Mantovani, ele é um veterano da luta ambiental. Está nessa aí desde, acho que, desde quando eu usava fraldas, praticamente. 50 anos. Então, até um pouquinho antes, né? Até um pouquinho antes. Trabalhou mais de 30 anos na Fundação SOS Mata Atlântica, foi presidente da Fundação Floresal. Enfim, é um dos mais renomados lobistas da natureza que temos no Brasil. Agora, Mário, nós estamos vendo aí essa tragédia monumental no Rio Grande do Sul, né? Um desastre que já provocou a morte de 151 pessoas, 104 desaparecidos, 806 feridos, quase 80 mil desabrigados, desalojados. Por consequência aí, vem um evento climático extremo, né? Chuvas ocorrem, mas não com essa intensidade. Aliás, eu estou até surpreso de ter sido tão rápido, né? Um evento dessa magnitude. Imaginava que a gente ia sofrer com isso, mas não tão cedo. E nós vemos, por outro lado, no Congresso, uma agenda antiambiental fortíssima. O Observatório do Clima divulgou recentemente aí um relatório com o pacote da destruição, apontando pelo menos 25 projetos de lei e três propostas de emenda à Constituição que desfiguram a legislação ambiental no Brasil. Você que tem toda essa experiência, inclusive, no acompanhamento legislativo, você acha que essa tragédia vai sensibilizar a bancada ruralista, ou pelo menos aqueles parlamentares que não são diretamente ligados ao agronegócio, mas que acabam apoiando esse tipo de agenda? Bom, primeiro, dizer que é muito legal a gente estar contando um pouco dessa história. Se fosse lá em 73, quando eu comecei profissionalmente em ONG, então eu estou fazendo 50 anos de ONG, você é o primeiro ONGueiro aposentado no Brasil, com 50 anos nessa treta. E naquele tempo falava em pensar global e agir local. Por isso, talvez, eu criei a ANAMA, Associação de Municípios de Mendes, nos anos 80. E mais de 35 anos no Congresso Nacional, toda semana ali acompanhando. O que a gente viu no Rio Grande do Sul é tragédia anunciada. Esses números, desses impactos, essas evidências, já estavam previstas em vários estudos. Eu trabalho com o Caxias do Sul desde 2013, e eu não sabia desse conjunto da obra, mas sabia que, por exemplo, o Rio Caí ia ter essa mesma proporção de precipitação, e aconteceu. Já tinha visto alguns modelos matemáticos com relação ao Prato Iguaíba, também aconteceu. Agora, nós tivemos aí uma conjunção de outros fenômenos que fizeram com que esse impacto tivesse uma progressão geométrica, vamos dizer assim, o impacto foi violento. Mas tudo isso, de certa forma, previsto. Se você somasse aí cada um desses bacias que contribuíram à própria questão da precipitação, de todos os estudos que já tem sobre a Lagoa dos Patos, do Guaíba, era previsível. Tanto que esse muro de mais de 5 metros já tinha a previsão de que ele ia ser superado. E o que é pior, o governador, há uns meses atrás, com a sua sanha de trazer a iniciativa privada, queria derrubar o muro para construir ali um Porto Madeira. Imagina o desastre que seria se esse cara tivesse feito essa questão, sem contar que não colocou recursos para nada, principalmente para a questão das grandes catástrofes. Mas gosto de contar uma história, que eu venho para Caxias do Sul, em 2013, logo depois do Código Florestal Ruralista, aprovado pelos ruralistas. Não é um Código Ambiental, não é um Código Florestal, é um Código da Destruição Ambiental. E o tal de senador Reis, mais aos outros que estavam ali, Onyx, todos esses caras, dizendo o seguinte, não cumpram com o Código Florestal, ou seja, proteção de margem de rios com 30 metros, 50 metros, como precisava, em costas protegidas, não cumpram com o Código Florestal com sua reserva legal, que foi acabada, numa canetada de uma propriedade até quatro módulos rurais. E isso é o que aconteceu lá em cima, esse não cumprimento nessa cidade. E o Reis dizia mais, nós vamos, na televisão, na rádio, nos folders, em todo lugar, dizendo, não cumpram porque se cumprir o meio ambiente vai tomar sua propriedade. Olha o terrorismo que se fez, eu estou falando de 2013, quando esses estudos já estavam sendo elaborados. E aí tem uma coisa mais cruel ainda, que foi o que a gente acompanhou com o Caxias do Sul. Caxias do Sul tem 6.400 pequenas propriedades e até quatro módulos rurais, 15 hectares em média, para a gente ter uma ideia, 15 campos de futebol. Caxias do Sul responde por quase 60%, 70% de hortigrangeiros que tem o Rio Grande do Sul, que vai lá para o SEASA do Rio Grande do Sul. Nesses últimos cinco anos, Caxias do Sul perdeu 25% da sua produção de hortigrangeiros. E não tem outro município no Estado que produza. Ou seja, os impactos dessa mudança climática vêm sendo sentidos. Nós levamos essa denúncia na COP, em Dubai, com o prefeito, com todo mundo, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é sério. Tinha um trabalho muito bem feito em Caxias do Sul de reconexão para aquelas pessoas que já estão em área de risco, todas elas mapeadas e georreferenciadas. Então, não tem nada de tragédia da natureza. Isso aqui é de incompetência do poder público que foi alertado e que a gente viu acontecer. Então, o que estou dizendo é de uma experiência profissional, onde a ciência demonstra o impacto que haveria. Havia sinais claros, nós já tínhamos tido várias outras enchentes aqui, na sequência, aquilo que era previsto de enchente de 10 anos, precipitações de 50, 60 anos. Não acontece mais, isso foi rompido. E a gente viu agora, para terminar, a consequência nefasta do desmatamento na Amazônia, que fez com que essas massas que vêm, aos tais dos rios voadores, não se distribuam mais como era antigamente, que você vinha para irrigar o agronegócio, essa umidade da Amazônia, carregada pelos ventos, até os contrafortes dos antes e depois distribuídos. Não vai mais ser assim. Esse modelo já estava previsto, Carlos Nobre e muitos outros. Diferente do que faz Reins, a bancada ruralista, que traz um tal de Molion, que é negacionista, e apresenta isso em todas as feiras de agronegócio no Brasil. Aquele sujeito da Embrapa, que é um dos líderes que eles levam para todo lugar, Evaristo Miranda, para negar a ciência e negar tudo isso. Então, na realidade, o que nós vimos foi crime contra a sociedade, crime contra a natureza, e que agora tem um custo muito maior, porque quem está pagando é a sociedade. Aliás, vários dos nomes que o senhor citou são personagens da reportagem de capa, de Carta Capital, vou pedir para o Kaká exibir, que aponta as responsabilidades de vários desses parlamentares na destruição da legislação ambiental. O Reins, que é mencionado, ele, por exemplo, é autor de um projeto recente que está sendo debatido, que permite derrubada da mata nativa para projetos de irrigação em APPs. Esse é um deles. Só um deles? Esse é um deles. Ele tem outros piores. Acaba com a mata ciliar, você pode tirar água de dentro do rio sem ter autorização, construir barragens de até 50 hectares, sem licenciamento. Se imagina várias barragens de 50 hectares construídas por um cidadão que acha que tem direito, porque o Reins conseguiu essa autorização. Quando a gente está vendo barragens como aquelas de Brumadinho, que eram extremamente controladas, romperam, ou barragens que foram muito bem feitas agora, no próprio Caxias, várias da região, prontas para serem rompidas, porque tem desbarrancamento dos lados. Então, imagina, esse sujeito traz isso tudo. E tem mais. A gente acabou de ver essa semana aquele vereador de Caxias do Sul dizendo que tem que tirar as árvores, porque, na chuva, as árvores que causam problema. A gente tem visto isso acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado. Todos esses projetos que, em Brasília, foram embarrados pela mobilização, pelo STF, estão sendo feitos no Estado. Ou seja, é uma sequência de graves problemas que estão sendo feitos. Isso não é Rio Grande do Sul. A gente pode estar falando isso na Amazônia, com o senador Marinho. A gente pode estar falando isso no Mato Grosso, com os deputados do Mato Grosso. Só é o antro desse ambientalismo. E só um ponto, que é muito importante. Esses caras não têm nenhuma ideologia, não têm nenhum conhecimento. Eles trabalham para as grandes multinacionais do agronegócio. Podia dizer que Cagio, qualquer uma dessas, Bayer, o que for. Porque eles é quem bancam esse sujeito. Eles não têm nenhuma ideologia, nenhum escrúpulo. ele tem que votar contra e promover e faz uma legislação para isso. A gente viu isso agora, com a questão do licenciamento no Eucalipto, a gente viu isso tudo, das grandes empresas que usam esses parlamentares nesse ano legislativo, nessa legislatura, para fazerem isso. Porque, se algum tempo atrás, quando eu sempre trabalhei no Congresso, os deputados disfarçavam, não, como é que a gente pode fazer? Eu tiro o projeto, mas não sei o que lá. Hoje, se você for no Congresso, quanto eu ganho nisso? Quanto é que eu levo? É na cara dura. E esses que foram comprados por esse grande capital aí que está querendo expansão no Brasil. Lembrando que o maior problema ambiental brasileiro é fundiado. Então, você vê o que vai acontecendo no Cerrado, na Caatinga. O Cerrado é o grande campeão de desmatamento. E a gente está vendo a Amazônia hoje entregue assim, mesmo depois dos quatro piores anos de passar a boiada, o que a gente está vendo hoje. Muito, Vânia. Eu queria tocar justamente nesse ponto. A gente está vendo essa tragédia no Rio Grande do Sul acontecendo, que você acabou de explicar, que é uma espécie de tragédia anunciada, porque tinha como prever. E, ao mesmo tempo, no Senado, o pacote da destruição traz projetos que me parecem bastante nefastos, como o que pretende reduzir a área de reserva legal de áreas florestais de 80% para 50%. Essa facilitação e aceleração da aprovação dos agrotóxicos, que pode sair do escopo da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente para ser aprovado pelo Ministério da Agricultura, que é justamente quem tem o interesse em aprovar os agrotóxicos. Se esses projetos avançam, a gente corre o risco dessa catástrofe que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje se estender pelo Brasil, acontecer em outros lugares, em outros biomas? Ela já aconteceu. Nós vimos a maior seca da história na Amazônia. Tem cidades na Força do Amazônia, no Amapá, ou mesmo no Marajó, que secaram. Não estou falando que a Cunha Salina entrou quilômetros, 200 quilômetros para dentro e que, para poder beber água, hoje, tanto do subsolo quanto dos rios, tem que se desanilizar. O impacto desse é violento. Você não tem a mesma população de Porto Alegre. Talvez por isso as pessoas não percebam. Estão lá na mata, é índio, é caboclo, é quilombo. Então, não me afeta. Agora, quando vê branquinho, bonitinho, com criancinha, cachorrinho, aí todo mundo fica totalmente ah, meu Deus, olha o tamanho da tragédia. A tragédia é muito maior na Amazônia, com a seca, porque aquelas pessoas não têm do que viver. Se não saem lá para pescar, se não saem para usar aquela água que tem disponível, que é o mundo das águas, a maior bacia hidrográfica do planeta, sem água. Então, eu acho que isso já era o suficiente para a gente avaliar, dizendo o seguinte, a tragédia é anunciada. Tivemos várias outras que são pequenas. Se você considerar aquela que teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, principalmente ali na região serrana, com 900 mortos, isso tem cinco, seis anos atrás, um pouco mais, e depois outras que se abateram ali, no litoral de São Paulo, na própria Santa Catarina, o que aconteceu agora no Espírito Santo, o que vem acontecendo em Minas, o Pantanal secando. Nunca foi, na história do Pantanal, uma seca desse tamanho. O Pantanal hoje tem, abaixo de qualquer estudo que já foi feito. Então, a gente está vendo um grande desarranjo que vai impactar, não é no meio ambiente, na vida da coruja, do mico-leão-dourado, dessas coisas, vai impactar diretamente na economia. Essa economia que hoje é mantida e irrigada como um câncer, com dinheiro público para o agronegócio, vai entrar em colapso. Nós já vimos o que acontece se você vai em Sorriso e vai em Lucas do Rio Verde, você já vê diferença numa distância de 200 quilômetros que acontece. Uma tem várias safras e a outra já não tem mais, eram duas iguais enquanto viviam no desmatamento. E o mais cruel de tudo, toda essa expansão para reduzir os 50% daqueles 80% da reserva legal, é para botar gado para ser colocado para as grandes multinacionais que trabalham, nacionais e multinacionais, que trabalham com a proteína da carne. As grandes figuríficos que não querem ser controlados, tem 200 lobistas dentro de Brasília, com essas grandes empresas, JBS, sei lá o quê, colocando gente para não deixar fazer o controle dessas propriedades onde vem o gado ali, ou então fazendo agora uma nova estratégia criminosa que foi combinada, diferente do garimpo, que você sabe quem está lá no garimpo, o bezerro que sai dessa fazenda, engorda nessa, que passa para outra, que vai para outra, que não tem o problema de desmatamento e aí ele pode dizer o compro de fazenda sem desmatamento. nós conhecemos muitas modalidades de crime na Amazônia e todas elas são muito bem engendradas. Isso não é uma coisa de um deputado que está pensando que vai salvar aqui, até preocupado com o desenvolvimento do Brasil. Isso é pensado para fazer essa ocupação. E outra, a terra que está sendo ocupada não é, como dizem, terra devoluta ou terra não destinada, que é o nome que dá hoje. É a minha terra, é a sua, é de todos nós, das futuras gerações. Não tem terra de governo. Essa terra que eles aprenderam a ocupar desde sempre, desde 1500, que vão partindo em cima de terra de índio, de quilombo, em cima da terra que for para poder fazer os grandes fazendas. 20% dos grandes proprietários no Brasil detêm 80% da terra. 80% dos proprietários só tem 20% da terra. Está explicado de onde vão os 340 bilhões do crédito agrícola? 340 bilhões para fazer 6 a 8% do PIB brasileiro? Rodar uma dívida agrícola de 30 bilhões? Então, nós estamos falando de coisas que não é amor à causa, não é abraçar a árvore, não é olhar para bichinho e na floresta. Estamos falando de bilhões que estão sendo feitos para depredar, para poder continuar essa história do Brasil que é para fazer uma bolinha de soja, sair para um porto, andar 2 mil quilômetros de estrada com um caminhão que custa mais de um milhão, com gente ganhando 4, 5 mil reais, com um pedágio, pneu, gasolina, diesel, para pôr no navio para ir para a China. Está errada essa conta e ainda tem Leicandir. Então, nós vamos ter que pensar muito bem qual é a história do Brasil. Nós estamos falando de uma agricultura hoje dos 800 milhões de quilômetros que a gente tem, que usa 60 milhões de quilômetros quadrados para soja, para cana, para eucalipto, para tudo que a gente tem, 60 milhões de hectares. e por que que tem 300 milhões de hectares ali hoje para você em terras para essas propriedades? Ora, tem alguma coisa errada. Ah, tem 200 milhões para boi, para 200 milhões de boi, um boi para cada hectare. Bom, quem está na minha casa, minha vida é outro problema, não tem nem 40 metros, mas um boi tem um hectare para cada quatro patas, uma produção baixíssima. e nesses 200 milhões de hectares, pelo menos 100 milhões daria para dizer que está com pasto improdutivo. Se você colocasse dois boi por hectare, você liberava mais 100 milhões de hectares para ser produzido a agricultura no Brasil e não iria acontecer, porque nós estamos falando de commodity e a commodity tem uma história. Nós já vimos o Brasil quebrar no café porque quis produzir demais para ganhar, achando que estava bombando, e teve que queimar café na praça pública. Nós sabemos que são 30 milhões de hectares nos Estados Unidos, 15, 10 milhões na Argentina, agora entrando na África com os mesmos chineses que estão entrando. Então, o mundo está definido, não vai passar de 30 milhões de hectares o Brasil de soja. Então, essas contas que a gente não faz, onde tem oportunidade, não é nisso, e também nem nos canaviais que estão sendo feitos hoje para o álcool. talvez nós tenhamos o que fazer. A agroindústria, a celulose fez muito bem isso dos seus 9, 7, 8 milhões de hectares que estão produzindo as celulose, hoje que já sai produto pronto, e que tem hoje para cada empresa de celulose, tem um compromisso de um hectare plantado para cada hectare protegido. eu acho que a gente está falando de uma coisa que é como se fosse ou é a natureza ou é o desenvolvimento, ou é a natureza ou a gente não vai precisar ter água. A água não é tão importante, não é tão importante. Então, é um bom momento para a gente fazer essa discussão, porque tudo isso está debaixo do negócio chamado clima. Mário, sobre o caso lá do Rio Grande do Sul novamente, em específico, o senhor na sua primeira resposta fez aí uma avaliação sobre as causas, quais teriam sido as causas do que a gente viu. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre a gestão do que a gente tem visto. O que o senhor acha até agora da reação do governo estadual do Rio Grande do Sul e do governo federal? Eu comecei a dizer do leite querendo fazer com que a iniciativa privada é que manda, que o Estado é pesado, mas agora ele quer Estado total. Nenhuma da iniciativa privada dele vai lá salvar, pelo contrário, naufragaram junto com as privatizações que vinham sendo feitas com água, com salhamento, com tudo. Eu acho assim, gestão, para falar de gestão de meio ambiente no Brasil, é muito crítico. Tem uma coisa, Marrocal, que eu fico muito hoje até falando disso um pouco. Se a gente pegar o quanto foi colocado para meio ambiente no Rio Grande do Sul, sem contar que teve o desmonte, a gente pode falar dos 480 artigos que o governador limou, que garantiam um pouco de proteção para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando de isso tanto no Estado como nos municípios, ou que representam os municípios, ou falando do próprio Ministério do Meio Ambiente, que tem essa responsa que a gente estava falando desses biomas todos, não chega a 0,5% do orçamento. peraí, como é que eu vou fazer gestão? Eu não tenho um cara para pagar fogo na Amazônia, não tenho um sujeito para cuidar do Parque Nacional, que é meu, seu, que é patrimônio nosso, não tenho um sujeito hoje para fazer fiscalização, porque o IBAMA é mais odiado e foi desmontado nos últimos 4 anos, foi desmontado o ICMBio, foi proibido de fiscalizar, foi, tem um dos projetos de lei nesse pacote da, aí, da destruição, que é porque o IBAMA começou a retomar as atividades que está fazendo o seguinte, amnistia para todo mundo que foi multado, a mesma amnistia que querem dar para aqueles de 8 de janeiro, que eu vou tentar não fazer agora, mas aquela de 8 de janeiro, de certa forma, tem aí o STF, eles não vão enfrentar diretamente, mas no meio ambiente eles já colocaram, já está lá para ser aprovado, é um PL para dar amnistia para todos aqueles que foram multados, então, não dá para falar de gestão, no Rio Grande do Sul não tem gestão ambiental, a boa que eu conheço é de Caxias do Sul, porque tem uma equipe extremamente competente, um município rico, que tem uma coisa, Caxias é uma coisa impressionante, você tem um município que é segunda economia do Estado, pode-se dizer, compete com o São Leopoldo, que agora vai para o espaço, porque mudou todo, Caxias está em cima em uma área alta, não teve, foi saídas agora, porque foram embora as pontes do Rio Carri, quase todas, mas Caxias tem 6.400 propriedades, é a grande produtora de alimentos do Rio Grande do Sul, e tem também uma indústria metalúrgica, metal metalúrgica, que é top no Brasil, você tem a Randon lá, você tem a Macopolo, todas essas grandes empresas, então Caxias de certa forma tem um recurso para poder fazer uma gestão com a equipe nota mil, pode estar tirando as pessoas dessas áreas de risco, todos esses casos que aconteceram agora, nessa tragédia, já estão georreferenciados, e sabe quem é a família que está ali, o que fez, quando entrou tudo, e a diferença para o resto do Estado é que quem coloca aterramento para poder colocar a casa em cima, a gente viu as imagens agora no entorno do Guaíba, grandes mansões, além daquela coisa pobre que está em torno de Porto Alegre, nós vemos a indústria imobiliária, a indústria que está destruindo, por exemplo, eu venho da Mata Atlântica, minha origem, 35 anos na Mata Atlântica, a pressão que tem hoje de desmatamento é essa da indústria imobiliária, no Rio Grande do Sul mandou, fez o que quis e aconteceu, e na área rural eu já comecei contando essas histórias do RAIS, que usou a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul para espalhar esse terrorismo contra quem fizesse a regularização da sua propriedade. Olha, o Código Florestal é de 2012, até agora nós não temos aquilo que eles diziam que era o principal instrumento chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural e o Plano de Recuperação Ambiental. Tem nada, 1% no Brasil inteiro até agora regularizado com isso. E não está no meio ambiente como estava previsto, hoje está no Ministério da Agricultura. Foi o que a grande contribuição do Salles, da Boiada, que tirou isso do meio ambiente e levou para lá. Por quê? Volta aquele ponto, o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Então, esse caos fundiário que está na agricultura, na zona rural, o caos fundiário que está hoje da pressão imobiliária, se você pegar, estou próximo aqui a Santo André, Santo André é quase 100% ocupado o município. você não tem 50% das propriedades urbanas com documento. No cartório, se você levantar hoje, menos de 50% tem o documento que o pai pode deixar para o filho e falar, isso aqui é minha herança. O resto é tudo contrato de gaveta. Esse caos que aconteceu, por exemplo, numa região aqui de São Paulo, como a Guarapiranga, Bínex, que é a área de Mananciais, quem está mandando lá é o PCC e aprendeu isso e vai fazer agora para o resto do Brasil, vai ser a maior imobiliária do Brasil, vai ser o crime organizado, como já é na Musema, no Rio e em todos os outros lugares, na Baixada Fluminense, que ficou debaixo de água esse ano, que nunca tinha ficado. Então, a gente está vendo que a questão fundiária no Brasil vem histórica. As pessoas são colocadas nos piores lugares, tem sempre um vereador, tem sempre um deputado, tem sempre um prefeito que está fazendo isso e nós vamos ter agora uma semana eleitoral. Duvido que vai estar numa plataforma de um prefeito o tema ambiental. Pelo contrário, ele vai falar tem o que fazer mais um hospital. Ora, 70% das doenças que estão nos hospitais são de origem hídrica. Por que não falam eu vou cuidar de não ter esgoto nos nossos rios, quase todos têm no Brasil, e não teria doença no hospital. o que eu estou trazendo é o seguinte, nós vamos ter que enfrentar esse debate porque esse é um debate civilizatório. Não é meio ambiente, o bichinho, como eu falei, abraçar a árvore, não é papo de ambientalista, não é papo de gringo. Todas as grandes convenções nasceram na Eco 92 aqui no Brasil. O Brasil é ponta no mundo em legislação, tem constituição, cacete, mas não avança, porque não é um debate da sociedade. a sociedade transfere. Quem tem que fazer isso é a Ibama, quem tem que fazer isso é a polícia ambiental. O cara não fala do meu parque, é o parque do governo, é o parque do Ibama, é o parque não sei do quê. Ninguém fala é meu, esse parque é meu, isso é a única coisa que eu tenho dos meus 40 metros da minha casa, da minha vida, o meu quintal, aquilo que eu vou deixar para o meu filho e para o meu neto, é o parque nacional, é o parque estadual, é a reserva ambiental, é isso, é o meu quintal, é a história da minha vida que eu vou deixar para minhas futuras gerações que a gente não pensa assim e aí a gente fica contando os mortos para ver quanto a cada tragédia nós vamos anunciar. Mário, desculpa, gente, não vou fazer um curso, nada disso. Eu sou otimista hoje, já foi muito pior lá atrás. A gente excedeu aqui um pouquinho do horário que a gente tinha combinado, mas eu estou me coçando para fazer uma última pergunta. e... Ótimo. Rápido, eu respondo rápido. A pergunta é e como você avalia a atuação do governo federal na área ambiental como um todo? Porque, assim, nós temos um governo que não é mais negacionista, que assumiu compromissos internacionais, inclusive de zerar o desmatamento até 2030, enfim, que colocou gente preparada no Ministério do Meio Ambiente, mas a gente está vendo que a boiada ambiental continua passando no Congresso e como observou o Márcio Astrine certa vez aqui em entrevista à Carta Capital, parece que é uma inação por parte do governo federal. É como se o governo federal sequer entrasse em campo, perdesse por WO. Você concorda com essa avaliação? Eu concordo. Acho que a melhor equipe de governo que podia ter hoje é essa que está aí de plantão, que está agora. O grande drama é que o Congresso é muito ruim e eles descobriram como fazer chantagem e o governo aceita algumas das questões, porque algumas de sistemas viraram moeda de troca. Foi assim com a Dilma, por exemplo, com o Código Florestal, tirar a proteção de rios a Dilma que criou essa escadinha junto com a equipe da ministra Isabela, coisa do tipo. Eu mesmo meti um cadeado naquele ministério lá porque não servia para nada. E ainda estamos falando de Bolsonaro, estamos falando de um governo que deveria estar dando esse exemplo. Então, eu concordo, está difícil e, lógico, com um orçamento como que tem o meio ambiente hoje, o próprio IBAMA não pode pegar o dinheiro da multa e converter para uma atividade de meio ambiente, porque tem um teto constitucional que ele não pode passar daquilo. Então, é esquizofrênica a situação que a gente está enfrentando hoje com relação à gestão ambiental no Brasil. Não basta boa vontade, tem que ter atitude, tem que mostrar com recurso e com tudo. está certo. Mário, eu agradeço muito pela sua participação, pela sua disposição de participar, mesmo de novo. Tinha um tratamento dentário. Canal! Eu não sei se a gente comentou isso para o distinto público, mas, enfim, inclusive está sob o efeito de anestesia ainda. Eu estou rindo assim porque eu não consigo fechar a boca. não falar o cara falando de desgraça e rindo. Eu sigo fechar. Está certo, Mário. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Peço até desculpas porque várias pessoas encaminharam perguntas e a gente não conseguiu dar vazão a elas. Acho que só o Carlos Almeida acabou sendo contemplado por uma pergunta do Barrocal porque ele perguntou justamente sobre a resposta do governo federal à crise e tal. Mas, enfim, de toda forma, eu agradeço a participação da Silvia Lemos, Carlos Almeida, Tatiana Nascimento, Neuza Ferreira, Tiago Ayama. Mas tem aqui alguns outros assuntos que a gente tinha planejado de tratar. um deles é a questão da troca de comando da Petrobras. Ontem, o presidente da estatal, Jean-Paul Prats, foi demitido e já foi anunciado o seu substituto, na verdade, uma substituta. Barrocal, o que a gente pode dizer a respeito desta troca no comando da Petrobras? Aqui, eu acho que o Barrocal acabou caindo. A gente pode tratar de outro tema e voltar para esse quando ele voltar, Rodrigo? Olha, é que o Barrocal, para mim, não caiu. O Barrocal, para mim, ele está falando. acho que tivemos aqui um problema técnico, porque na redação o Barrocal caiu. Aqui onde estou, o Barrocal continua na minha frente falando normalmente. Agora caiu. ou foi derrubado, não sei. Mas, enfim, peço desculpas aí. Esses problemas técnicos eventualmente ocorrem. Então, enquanto o Barrocal tenta restabelecer a conexão dele, eu vou pedir para a Mariana falar um pouquinho sobre a reportagem que ela preparou para a edição semanal de Carta Capital a respeito de uma proposta de lei orçamentária encaminhada pelo governador Tarcísio Freitas, à Assembleia Legislativa de São Paulo, mas que contém ali uma brecha que pode permitir ao governo se apropriar de pelo menos 30% da verba da FAPESP, que é a principal agência de fomento à pesquisa no estado de São Paulo. Mário, o que representaria essa perda de receita para a FAPESP? Olha, Rodrigo, o governador fez uma armadilha nessa lei orçamentária que ele apresentou para o ano que vem. 30% de corte na FAPESP representa 600 milhões por ano. E a FAPESP, ela é responsável por financiar projetos de pesquisa de desenvolvimento, ciência e inovação nas universidades paulistas e também em algumas startups, empresas, não é só pesquisa desenvolvida dentro da universidade, mas principalmente nas universidades paulistas. e aí o que os pesquisadores e professores com quem eu conversei estão muito preocupados porque o orçamento de uma universidade normalmente ele já está todo comprometido com as despesas corriqueiras, a folha de pagamento, as despesas de manutenção, água, luz, enfim. E o dinheiro da FAPESP é o que eles chamam de filé mignon para pesquisa, porque esse dinheiro não está comprometido. Quando ele é direcionado para um projeto, ele vai ser para financiar o projeto mesmo, ele não vai precisar ser gasto em outras coisas. E aí o governador veio com essa proposta de retirar esse recurso da FAPESP. Mas para mim o mais grave, além do recurso em si, que é muito dinheiro que pode ser cortado, é a ameaça ao modelo da FAPESP, Rodrigo, porque é um modelo que muitos estados brasileiros tentam copiar e muitas vezes não conseguem, porque a Constituição do Estado de São Paulo estabelece que 1% da arrecadação tributária deve ser destinada à FAPESP para ser usado em pesquisa e desenvolvimento. Isso é garantido na Constituição. Se o governador coloca esse aditivo na lei orçamentária, ele além de ferir a Constituição, ele também vai ferir a autonomia da FAPESP de gerir os seus próprios recursos. Ele aumenta o poder do Executivo para decidir o que vai fazer com o orçamento, mas tira a garantia da FAPESP de ter esse dinheiro. o que os pesquisadores falaram. Pode ser que ele não mexa, que ele não faça esse corte no ano que vem, por exemplo, mas se ele resolver fazer, se ele precisar, ele vai fazer sem avisar, porque já está garantido que ele pode. E aí a FAPESP não tem como começar uma pesquisa sem saber se ela vai ter recurso para terminar. Então você acaba com essa garantia de previsibilidade dos projetos, que é o grande trunfo da FAPESP. Eu conversei com uma professora do Conselho Superior e ela explicou, olha, às vezes as pessoas olham de fora e tem a impressão de que a FAPESP tem muito mais dinheiro do que ela realmente tem, porque esse dinheiro está comprometido ao longo de anos. A FAPESP não tem dívida, ela trabalha com tudo certinho, tudo que vai acontecer tem o dinheiro para ser pago. E aí o governador mexe nesse modelo, que é um modelo que tem tido sucesso há 30 anos, desde que ele foi estabelecido em 89 na Constituição Paulista. aí eu conversei com figurões da ciência, conversei com o presidente da Associação Brasileira para a Ciência e Pesquisa, conversei com a presidenta da Associação Brasileira da Ciência e também com o Conselho Superior da FAPESP. Então, demonstra a preocupação dos cientistas brasileiros não só com o impacto que isso pode gerar negativo no desenvolvimento da ciência em São Paulo, que é uma referência para o Brasil, mas também como esse modelo pode sinalizar para outros governadores como a ciência é menor, como a pesquisa é menor, como talvez não seja tão importante assim o Estado garantir os investimentos para essa área. Então, as entrevistas estão muito bacanas, vale muito a pena ver, porque os argumentos dos cientistas, infelizmente, são muito preocupantes. Sim, sim. Inclusive, um dos entrevistados é o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a geneticista Mariana Zatz, né? Mariana Zatz. Mariana Zatz. Mariana Zatz. Mariana é você. Isso. Ou Gabriela, ouvi dizer. Poxa, ele contou finalmente. Você conhece essa história, Barrocal? Eu aqui há anos tentando esconder minha segunda identidade. Rodrigo vai lá e sem mais delongas me entrega. Pois é. O Cacá, ele sempre coloca assim, Mariana Serafine, mas na verdade é Mariana Gabriela, né? Vamos saber fazer um novo programa. Não sabia dessa, Barrocal? Não sabia. Acabo de saber, juntamente com quem nos assiste. Bom, mas temos o Barrocal de volta. Temos o Barrocal de volta e podemos retomar o assunto da Petrobras. Barrocal, o que aconteceu foi o seguinte, eu continuei te ouvindo normalmente, o pessoal da redação disse que você tinha caído, né? Então, eu não sei até que ponto as pessoas ouviram ou não. até o ponto que eu ouvi você dizia que era uma mudança previsível, uma troca que já estava anunciada há muito tempo. E aí o Cacá começou a berrar no meu ouvido, falando, não, ele caiu, ele caiu. Então, se puder retomar o seu raciocínio, eu agradeço. Vamos lá, Rodrigo. Então, a demissão de Tião Paul Prats, um suplente de senador pelo PT, do comando da Petrobras, ela estava decidida na cabeça do presidente da República há algum tempo. Essa é uma informação que eu tenho. Lula estava decidido a trocar Jão Paul Prats porque não estava satisfeito com o desempenho da Petrobras no governo dele. Vamos lembrar que há algumas semanas circulou de maneira forte na imprensa que o substituto de Jão Paul Prats seria Aluísio Mercadante, o presidente do BNDES. acabou que naquele momento não houve a troca e Mercadante não foi o escolhido, mas agora sim, tivemos enfim a consumação da demissão de Jão Paul Prats. O que que levava a Lula a estar insatisfeito com a direção da Petrobras? Vou citar aqui duas situações, na verdade três situações que se interrelacionam. O preço da gasolina. O preço da gasolina no final do governo Bolsonaro era em média de R$ 4,9 por litro. Esse é um dado da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. No final de 2023 estava em quanto? R$ 5,5 por litro aproximadamente. É verdade que no ano passado nós tivemos a volta de uma certa tributação federal sobre a gasolina, mas não foi só isso que explicou o aumento do preço dos combustíveis. A política de preços da Petrobras que Lula queria que estivesse totalmente desatrelada da variação do preço internacional do petróleo não foi exatamente na sua totalidade desatrelada dessa cotação. Segundo aspecto, investimentos da Petrobras. O presidente da República acha que a Petrobras está devagar, tinha que forçar mais a realização de investimentos, inclusive para poder estimular a economia brasileira, a economia que no ano passado cresceu cerca de 3%, 2,9% para ser exato, e que para esse ano as previsões tanto do tal do mercado quanto do próprio governo indicam um crescimento menor, ou seja, uma desaceleração da economia. E os investimentos da Petrobras, ela que é uma empresa gigantesca, tem bilhões em caixa, esses investimentos poderiam significar um impulso maior na economia brasileira. e o terceiro aspecto, tivemos um terceiro ponto, tivemos uma decisão muito esquisita da Petrobras quanto à distribuição ou não de dividendos a seus acionistas, dividendos oriundos de lucros extraordinários. Por que eu chamei de uma decisão esquisita? Porque o governo queria que esse dinheiro não fosse distribuído para os acionistas na forma de dividendos. só que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, numa votação sobre esse assunto no Conselho de Administração da Estatal, resolveu contrariar a posição do governo. Ele, no fundo, queria fazer algum tipo de acordo com os acionistas da Petrobras, os representantes dos acionistas minoritários da Petrobras, e vamos lembrar, o chefe dele é o acionista majoritário, que é o governo federal. Então, na soma desses três episódios, fica clara a razão de Jean Paul Prats ter sido demitido. Me chama a atenção por que isso aconteceu agora. Agora, eu digo, nessa semana, e eu arrisco aqui uma avaliação com base em informações diferentes que eu tenho, fragmentos de informação. O tema Petrobras, essa é uma informação de dentro do governo, sempre que a Petrobras ganha o noticiário, isso acaba levando as pessoas no Brasil, de maneira geral, a pensarem no tema corrupção. Isso aparece em algumas pesquisas do governo. E essa associação Petrobras-corrupção é muito ainda em razão do efeito lava-jato. Então, tratar da Petrobras não é um assunto fácil para o governo do ponto de vista político e mediático. eu arrisco a dizer que essa troca aconteceu agora porque temos justamente a crise climática no Rio Grande do Sul, que é um tema que ajuda a dividir o noticiário. A troca na Petrobras não foi a estrela do noticiário nos últimos dias, foi um assunto que teve que dividir espaço nos jornais, na internet, nas televisões, com o tema Rio Grande do Sul. Então, me chama a atenção o motivo de essa troca ter acontecido agora e a minha impressão, com base no que eu coloquei aqui, com base em informações, é que a explicação para o timing da troca na Petrobras tem relação com isso, com o Rio Grande do Sul dividir o noticiário, dividir o espaço no noticiário. E destaco, por fim, que já temos uma nova pessoa escolhida pelo presidente da República para ocupar o cargo de presidente da Petrobras. É uma mulher, teremos novamente uma mulher, o governo Dilma Rousseff teve uma mulher à frente da Petrobras, a Maria Graça Foster, e agora a presidente da Petrobras com o Lula será Magda Chambriá, ela que já foi diretora da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Tá certo, Barrocal. Aliás, para se aprofundar sobre essas causas que levaram à demissão de Jean Paul Prats, acrescento até uma outra aqui, Barrocal, a questão do investimento nas refinarias, que foi completamente abandonado nas gestões Temer e Bolsonaro, uma questão essencial, crucial para o governo Lula para poder o Brasil retomar a autossuficiência, ou pelo menos conquistar a autossuficiência em derivados de petróleo, ficar menos vulnerável aos choques externos. mas o nosso editor, Carlos Drummond, ele trata tanto desses aspectos, quanto fala um pouquinho também do perfil da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriá, e eu convido a todos para ler essa reportagem que chega às bancas amanhã, para quem ainda lê Carta Capital no papel, mas que os assinantes já têm disponível hoje, a partir de hoje à noite, no site ou nas plataformas digitais. Como estamos aqui espremidos pelo horário, Barroca, de forma muito sucinta, eu gostaria que você esclarecesse uma dúvida que acho que deve estar permeando a cabeça de todos. Por que raios integrantes do governo Lula estão falando sobre a possibilidade de desatrelar o salário mínimo do piso das aposentadorias e demais benefícios previdenciários? Isso é um perigo, não? Isso é um perigo, depende da perspectiva. Para o povo e para os aposentados é certamente um perigo. Já para a turma do tal do mercado seria uma festa. Quem defende esse desatrelamento é a ministra do planejamento, Simone Tevet, ela colocou uma agenda de controle de gastos na rua a partir de entrevistas que deu, disse que essa agenda está em preparação no ministério dela e uma das estrelas dessa agenda de controle de gastos é justamente acabar com a extensão para as aposentadorias de todos aqueles reajustes que forem dados para o salário mínimo. agora o curioso Rodrigo é que o ministro da Fazenda Fernando Haddad acredita que a Previdência brasileira merece e inspira cuidados e quer debater esse assunto já no ano que vem só que ele quer esse debate pelo lado oposto da ministra Simone Tevet. A ministra quer controlar os gastos o ministro quer aumentar a arrecadação do INSS então esse conflito de posições entre ambos é um dos aspectos que eu abordo na minha reportagem da semana uma reportagem que trata justamente de previdência social mas também de alguns gastos mínimos previstos na Constituição para a educação para a área da saúde também. Tá certo Barrocal e nos encaminhamos aqui para o término do programa então Mariana tem algum tema que você gostaria de destacar que você gostaria de enfim dizer para as pessoas ficarem atentas o que você chama a atenção agora no encerramento? A gente falou muito da tragédia do Rio Grande do Sumos eu quero tratar de outro aspecto desse episódio que o Brasil está vivendo a questão das doações o Brasil inteiro está mobilizado não deem ouvidos para o governador Eduardo Leite não vai atrapalhar o comércio local a chegada de doações no Rio Grande do Sul elas são muito importantes e aí eu queria falar de uma thread que está acontecendo no TikTok Rodrigo que é a rede usada pelos jovens pelos adolescentes os adolescentes gaúchos estão usando a rede para postar os looks que eles estão ganhando de doações em solidariedade agora então eles estão estão postando fotos estão posando estão muito felizes com as roupas que eles estão ganhando vários estão até fazendo a piada nossa a roupa que eu ganhei é melhor do que a roupa que eu perdi na enchente então é uma forma de agradecer e também de despertar ainda mais a solidariedade das pessoas porque a gente está vendo o resultado dessa onda solidária do Brasil todo em direção ao Rio Grande do Sul essas doações de fato estão chegando nas pessoas estão sendo bem utilizadas então eu só queria pedir para que a gente fortaleça essa campanha quem não puder doar não precisa ser dinheiro não precisa ser roupa não precisa ser água quem puder doar atenção tempo compartilhar nas redes sociais procurar o centro de triagem na sua cidade ajudar no processo de organização das doações é muito importante tem muita coisa que pode ser feita para ajudar o Rio Grande do Sul que não significa necessariamente colocar dinheiro nisso e todo tipo de ajuda com certeza está sendo muito bem-vindo eu tenho lido muito sobre as coisas que estão precisando no Rio Grande do Sul e várias coisas que a gente não pensa fralda porque tem muito bebê vítima da tragédia essas alimentações específicas para criança aqueles leite em pó que são próprios para criança de tantos a tantos meses pomada de assadura absorvente luva de plástico para cuidar de limpeza rodo pano de chão produto de limpeza é muito importante então assim o que o Brasil puder fazer para ajudar nesse momento com certeza é muito bem-vindo e está sendo muito bonito ver a onda de agradecimento que já está surgindo no Rio Grande do Sul obrigado Mari aliás Barrocal eu preciso tirar o chapéu para Mariana Gabriela hoje porque ela conseguiu destacar um aspecto positivo no meio de toda essa tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul sendo que este é um programa que as pessoas vêm para ficarem depressivas porque a gente nunca trata de aspectos positivos é sempre que está errado sempre que está complicado então eu acho que você tem a obrigação moral de reestabelecer a depressão no programa então qual é o tema que você destaca? destaco Rodrigo o início do julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Superior Eleitoral Sérgio Moro foi absolvido na Justiça Eleitoral lá no Paraná em abril aí quem pede a cassação dele que são dois partidos o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula recorreram ao TSE aqui em Brasília para tentar ainda caçar o mandato do senador e vamos lembrar que a acusação contra ele é de abuso de poder econômico e caixa dois e o julgamento no TSE começou hoje com a leitura do relatório e vai ser retomado esse julgamento na próxima terça-feira e as perspectivas pelo noticiário nas últimas horas indicam que Moro vai escapar eu escrevi uma reportagem na semana passada para a revista sobre a troca de comando no TSE a partir de junho Alexandre de Moraes deixa o cargo deixa a corte na verdade e no lugar dele no comando do tribunal entra Carmen Lúcia e nessa reportagem eu contava que havia dois casos ilustres de senadores direitistas para resolução no TSE Sérgio Moro do União Brasil do Paraná e Jorge Seife do PL de Santa Catarina e as informações que eu tive na apuração dessa matéria apontavam por uma cassação de Sérgio Moro mas não foi isso que o noticiário aqui em Brasília destacou nas últimas horas então segundo esses relatos de hoje são maiores as chances de Sérgio Moro de escapar de uma cassação e portanto de continuar senador aí por mais seis anos e meio você sabe o que me assombra nessas informações de bastidores é que assim essa perspectiva de que o Moro será eventualmente inocentado ela não tem base jurídica alguma o que tem é um suposto acordo de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do STF com lideranças do Congresso para um armistício é meio escandaloso e assim a gente trata isso com naturalidade né tipo o judiciário fazendo acordos políticos né então este daqui eu caço este daqui não porque eventualmente isso contempla ou não a minha circunstância do momento não é o que se espera do judiciário né correto Rodrigo e eu vou citar aqui algo que eu vi de Glaze Hoffman deputada federal e presidente do PT na matéria que escrevi na semana passada se o TSE não caçar Sérgio Moro tem que devolver o mandato de Selma Arruda quem é Selma Arruda Selma Arruda é uma ex-juíza que se elegeu senadora em 2018 com o slogan Moro de saias e ela teve o mandato cassado em 2019 pelo Tribunal Superior Eleitoral pelas mesmas acusações imputadas a Sérgio Moro então além do acordão político que você apontou aí Rodrigo fica também esse outro aspecto para a gente refletir contradição o que o TSE fez no caso de uma senadora talvez não venha a fazer no caso de Sérgio Moro tá certo e Barrocaus você tem algum convidado amanhã no poder em pauta ou não? convidado não mas uma convidada tem Rodrigo a deputada mal informado a deputada nesse aí a seu favor fica o registro aqui de que eu não tinha informado anteriormente aqui nos bastidores quem seria o meu convidado ou convidada de amanhã do poder em pauta é a convidada Maria do Rosário deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul será uma entrevista sobre duas tragédias a climática e a tragédia dentro da tragédia que são as fake news a entrevista está marcada para as 17 horas é uma entrevista ao vivo e vamos torcer para que ela de fato aconteça porque a situação no Rio Grande do Sul é tão delicada que não se pode descartar por exemplo que a deputada tem um compromisso de última hora e não possa comparecer a essa entrevista conto aqui para quem nos assiste que essa deveria ser uma entrevista às 9 da manhã de amanhã e ela deve ser remarcada para as 17 horas porque Maria do Rosário foi convocada para uma reunião com o ministro do Rio Grande do Sul que é o Paulo Pimenta ministro destacado pelo presidente da república para ficar encarregado de em nome do governo federal agir em favor lá da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul tá certo o barrocal e eu até chamo uma atenção também para um evento que foi promovido pela revista Carta Capital na terça-feira o primeiro de um ciclo dos diálogos capitais intitulado um projeto de Brasil que também teria a presença do presidente Lula mas por conta de enfim de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul ele acabou não marcando presença mas esteve lá o ministro das relações institucionais Alexandre Padilha vários integrantes do governo Guilherme Mello que é o secretário de política econômica do ministério da fazenda representantes do ministério do desenvolvimento da indústria e comércio a presidente da Apex o presidente da Embratur Marcelo Freixo e todos eles dedicados ao debate de caminhos para conduzir o Brasil na reindustrialização sustentável e também para fortalecer a pauta de exportações do Brasil mas claro que diante desta tragédia o tema do Rio Grande do Sul também esteve presente nos debates inclusive o ministro Padilha defendeu fazendo até um contraponto ao governador Eduardo Leite que mencionou um plano Marshall para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul o ministro Alexandre Padilha sustenta que este plano Marshall não pode ser mais feito nos moldes do passado e essa reconstrução também tem que levar em conta bases sustentáveis levar em conta a necessidade de se proteger de buscar um equilíbrio entre desenvolvimento e o meio ambiente até porque muito da tragédia do Rio Grande do Sul tem relação não só com as consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas mas ela foi potencializada por uma série de ações e omissões dos governos locais em relação principalmente à questão ambiental então eu recomendo muito esse evento ele já passou mas ele está gravado está disponível no canal de Carta Capital no Youtube então todos vocês têm acesso e podem consultá-lo quando bem entender Barrocal agradeço pela sua participação hoje Mariana Iden aliás Mariana Gabriela obrigado obrigado também ao Kaká nosso produtor de vídeo que nunca aparece mas está sempre aqui entre nós nos alertando foi ele que avisou por exemplo que o Barrocal tinha caído e enfim agradeço também a todos que nos acompanharam um forte abraço um bom fim de semana e enfim espero que essa onda de solidariedade no Rio Grande do Sul permaneça e que a população gaúcha consiga se recuperar o mais breve possível dessa tragédia um forte abraço a todos já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos banco central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos aqueles que abocanham 60% da renda nacional pois é esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017 segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras e o pior essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras agora refresque a memória você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da república para prender Lula recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade mas também nos cobra um preço alto carta capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista só sobrevivemos nesse período graças a inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático justo e inclusivo Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento mas o perigo não passou a concentração do mercado publicitário nas chamadas big techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros e é por isso que renovamos o pedido de apoio só conseguimos manter o jornalismo corajoso honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia da diversidade e dos direitos humanos faça a sua parte contribua com Carta Capital faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital se você não pode assumir um compromisso mensal agora doe qualquer valor em nosso site ou no superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo Youtube valorizamos igualmente todas as formas de contribuição não importa a quantia que você possa despender porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia Música 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 Música